Cadê você, William? Cadê você, William? É o William da Silva! 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 É você mesmo, bora! Aposto! Quando quiser, meu brother! Um minuto pra você! Direção a quarta! Deu uma batidinha de leve! O moleque tá bom também, viu? Boa! Tentativa de um fliper! Fazer um frisinha menor na alta extensão da nossa pista! Tá na quarenta e cinco menor agora! Agora ele vai mandar aquela! Que ele tá concentrado, viu pessoal? Uau! Essa daí é isso! Do tempo da pedra! No quartezão! Já não é exercício desse rapaz que ele tá mandando bem, viu? Batando um quartezinho! Agora moleque, quarenta e quatro segundos pra você! Uou! Estalzinho no quartezinho menor! Em direção a quarenta e cinco maior! Deu uma batida! E é trânsito, viu? Tentativa de um ano de trânsito! Última manobra pra você, meu brother! William! Última manobra pra você! Uou! Estalzinho na quartezinha menor! Palmas pra ele, rapaziada! Beleza todos aqui! Cuidado pornersão... Pessoal! Até lá!